De 8 a 12 de novembro será realizado o Congresso Internacional de Direitos Humanos. O evento, que surgiu a partir da iniciativa de um grupo de pesquisadores brasileiros e espanhóis, está na 18ª edição e será realizado online devido à pandemia da Covid-19. Neste ano nós vamos discutir os direitos econômicos, sociais e culturais e a Agenda 2030 numa perspectiva de avaliar as desigualdades em torno desses direitos. E nós fazemos isso não só com debates em grupos de trabalho, mas também por meio de mesas, de palestras que acontecem durante o evento. Este ano é realizado na UFMS, mas temos como parceiras principais ao CDB o Instituto de Direitos Humanos O prazo para submissão de trabalhos vai até 29 de setembro. Os acadêmicos, tanto de mestrado, doutorado e graduação, podem apresentar trabalhos. São dois tipos de trabalhos. Os banners, destinados aos graduandos, e os artigos científicos, que são destinados a quem está aprofundando estudos como mestres e doutores. Esses artigos são avaliados com o número de professores e são debatidos nos grupos de trabalho. Os banners serão apresentados e divulgados este ano, como é online, na própria página do evento. Ficou interessado e quer saber mais? Então acesse idhmsjn.org. Para mais informações, entre no nosso portal de notícias, ufms.br. E aí Legenda por Sônia Ruberti